Então, boleiragem virtual, a onda é o seguinte, eu resolvi fazer um vídeo rápido que explica um pouco sobre contratação aqui no PES 2015. Tem muita gente que tem dúvida, rolou aquele papo da combinação de técnicos que se podia fazer e tal, pra adquirir determinado tipo de jogador pra ficar mais fácil, mas não é bem assim que funciona. A Konami, ela já te dá pré-definido o que é que vai cair, não necessariamente jogador, mas aquele lance da sexta bola. Como é que é isso? Ó, presta atenção, vamos escolher um empresário aqui. Vamos pegar esse de uma estrela, Rins Retranca. Vamos iniciar a negociação. Vocês vão reparar que onde o cursor começa, você conta aquela bola como primeira. No final da tua tela, vai ter mais três bolas, então conta logo aquelas três e conta mais três pra frente quando começar a rodar. Vai ser a sexta bola. Não é aquela cor de bola que vai cair, é exatamente aquela bola que vai cair. Fiquem ligados, olha aí. Então, vamos começar. Será que vem coisa boa aí, hein? A pessoa tira uma bola preta, hein? Com esse um estrela. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sexta bola é o quê? Uma bola bronze do lado de outra bola bronze. Olha lá. Não importa a velocidade que você vai apertar, não importa quanto tempo você vai deixar essa roleta aí. Ih, Jô Moreno, Venezuela. Presta pra nada. Vamos colocar ele lá. Vai, claro. Entendeu? Quer ver, ó? Vê como não é sacanagem. Vamos pegar esse aqui de passe curto também, um estrela. Fiquem ligados. Presta atenção aqui, hein? Tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vai cair uma bolinha prata. Será que vai sair alguma coisa que preste? Olha lá, ó. Vai cair aquela bolinha prata lá. Tá vendo? Do lado da bolinha bronze. Que vai sair. Ih, rapaz, o belo. Não, não. Rapaz, foi de Ampalo. Da Finlândia. Toma-te. Ó, saiu um metaleiro, hein? Pode ser que dê uma alegria no time. Tá vendo? Vamos tentar mais um. Vamos pegar um empresário de três estrelas aqui. Vamos ver se a gente pega um zagueiro bom aqui. Vamos lá de novo, ó. Se liga, hein? Conta a bola, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Outra bola prata do lado da bola dourada. Tá vendo? Então, galera, não sofram, tá? Isso acontece com todos. Acontece com o empresário especial. Acontece com essa galera, esses empresáriozinhos que eles colocam. Olha, cara do Internacional, 74. Até bonzinho pra botar no time B. Acontece com todos os empresários. Vai ser assim. Não sofram. Então, não adianta ficar naquela de tomar banho de carrego, tá? Você pode joelhar, pode fazer promessa. Vai dar a sexta bola. Ah, por que eu tô fazendo isso? Por que eu acho importante fazer isso? Primeiro pra vocês não sofrerem tanto. Como eu sofri muito, né? Já quase quebra a televisão aqui de casa. Controle. Então, não façam isso. Não adianta. E é o seguinte. Vocês juntam três empresários aqui. Gastam três empresários pra fazer uma contratação. O que vai acontecer? Vocês vão tirar a mesma sexta bola. A possibilidade que vai sair é uma possibilidade já pré-programada pelo sistema. E se vocês fizerem separadamente. E se tu pegar bola branca, tudo bola branca. O que vai acontecer? Você vai vender cada um por 250 GP, né? Querendo ou não, já é um GPzinho bacana. Que vai te ajudar a pegar um empresário melhor. Ou fazer alguma outra coisa bacana no futuro. Então, não gastem empresários. Porque não adianta. É sofrimento. É sofrimento à toa. É GP, gasto. Mas também se quiser juntar. Se estiver esbanjando, ostentando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha, filho da mãe. Quase de uma bola preta. Olha o lance. Vai sair aquela... Essa bolinha aqui que passou. A bolinha bronze do lado da bolinha preta. Só de sacanagem que eu estou fazendo vídeo. E a Konami quer mostrar que, por exemplo, ó... Tá vendo? É a bola bronze do lado da bolinha preta. Tá? Não sofram. Vamos começar só com esse pouquinho aqui. Vamos continuar abrindo. Ah, pra ver se sai alguma coisa depressa aqui. Se por que já está aqui em erro, né? Vou fazer o quê? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Outra bola bronze. Após, se eu pegasse todo esse bronze aí e juntasse para vender... Já dá para comprar uma casa, hein? É, como é que fala? África do Sul. Me, qual, né? Não sei. Isso aí. Chama de qualquer coisa. Vai na alegria. Aproveita esse B. Chama de Beto, de Bill. Aproveita. Dá o apelido. Vamos lá. Três estrelas aqui. Habilidade defensiva. Eu acho meio palha, porque... Deveria funcionar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Uma bola ouro! Quem será que vem, hein? Render uma bolinha ouro, hein? Olha lá. Tá vendo? Vai sair aquela bolinha ouro lá, do lado da bolinha bronze. E vou deixar até rodando um pouquinho aqui, ó. Se liguem aí, ó. Olha a bolinha preta de graça. Por que vinha essa bola preta, rapaz? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Quem será que vai aparecer aí, hein? Bora ver. Olha. Tuto ruivo, mano. Rapaz. Rapaz. Até que é bonzinho, hein? Vai pro time B. Vai pro sub-20. Pra aprender a cortar cabelo. Vamos ver esse best aqui. 25, 29. Jogador que não cansa muito. Tá? Depende. Vai que tira um boêmio aí, velho. Sai um cara do boteco. E aí? Vamos lá. Carrega a bola. Ih, não vai sair. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Outra bola bronze. Começou a bolinha preta. Só pra falar. Ai, ai, ai. Olha, a bolinha bronze. Quem tá saindo aí? Escalante da Bolívia. Boliviano. Felizmente você será vendido. Vamos lá. Vem de campo de ligação. Vamos ver. O que será que vem bom aí? Será que a gente... Pega um cabra bom aí, velho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma bola... Olha, a bola bronze é que mais sai aqui, velho. Tá vendo? Tá vendo? Quem será assim? Evangelista. Evangelista. Pronto. Agora a gente já tem... Já tem Deus do lado. Já tem Deus do lado. Quer dizer... Já dava pra rezar por uma bola preta, né? Olha, liga português, hein? Será que a gente pega assim um... Cabra bacana, tipo o Rui Patrício, um Fábio Coentrão, hein? Depois desse evangelista rezando aí. Bora aí. Levanta a mão pro céu. Pede pra Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma bolinha prata. Quem será que vem nessa bola? Pra quem é CC? Quem será esse português prateado? Vamos ver. Olha, rapaz. Não é um português, é um colombiano, rapaz. Joga lá. Não sei se vai me servir muito, não, mas... Vai pro banco. Vai pro banco. Vai treinar e vai virar 90. Aí a gente conversa. Vamos abrir esse empresário especial aqui? Então vamos lá. Vamos abrir esse da liga espanhola. Vamos ver aqui o que vai dar. Vamos ver. Se não é uma alegria pra gente aí, hein? Ó. Já é outro nada, gente. Já é outro esquema. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bola preta! Eita, Jesus. Quem será que vai sair nesta bolinha preta, hein? Será que vai sair o homem, velho? Será que vai sair o homem de preto ali? Olha ali, olha ali o comandador ali atrás. Olha ele lá. Olha lá, rapaz. Vambora. Bora ver. Ó a bolinha preta. Vem de nós. Vamos ver aqui. A quem que conhece aí? Quem que conhece aí? Olha. Chuteirinha preta, hein? Chuteirinha preta. Olha, rapaz. Vamos lá. Fegulhe. Será que presta? Aula produtiva. Tomara que preste. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá. Não sofram, hein? Até o próximo vídeo. E de novo, bom ver o processo, hein? E aí, vamos lá.